Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Roseli e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como fazer essa capelinha para colocar qualquer santo dentro, tá? Nossa Senhora, santo que vocês quiserem colocar, fica muito bonito e bastante gente me pediu, então resolvi passar para mostrar para vocês. O material é simples, esse daqui eu fiz com madeira, eu peguei dois pedaços de madeira mais dois menores e um embaixo e o de trás. Fiz uma casinha, pintei como vocês estão vendo, coloquei as conchinhas aqui, tá? Foi colocado cola quente, colado com cola quente, ó, só botado as conchinhas, tá? Ó, em cima, tá vendo? O outro lado e atrás eu não botei nada, daí essa, tá? Só encapei. Aí, o que que eu fiz? Aí, aqui na frente eu coloquei uns detalhes, ó, para ficar bonito, dentro eu coloquei umas florzinhas, tá? Umas florzinhas aqui e daí aqui dentro vai a santa, daí, tá? Só colocar aqui, quem quiser pode botar um pedacinho de dupla face para ela não cair, ficar certinha bem no meio, isso é, depende de cada um daí, se você tiver para não cair. Olha só, é esse daqui, ó, eu fiz com papelão, tá? Deixa eu só tirar esse aqui, ó, ó, esse aqui eu fiz com papelão. O que que tu faz, ó, pega uma caixa, tá? Ó, essa daqui era uma caixa fechada, é, só tirei essa parte daqui, essa daqui que era a de fechar, eu botei para cima, olha só, e ficou uma, uma capelinha de papelão, tá, gente? Então, aí, aqui, ó, a gente pinta, tá? Só dar uma pintada certinho, ó, para ficar de uma cor só. Aí, depois, o que vocês vão fazer? Pegar a cola quente e ir colando as... Caiu. A conchinha, ó, só ir colocando as conchinhas com a cola quente, tá? Vai colocando, ó, onde couber, vai colocando, vai botando as menor e assim vai colocando na peça toda, tá? Quando tiver toda colocada, você vai, é, decorando ela do jeito que você quiser, tá? Só dá uma decoradinha e não tem muito segredo. Só o que vai é conchinhas, é, um recipiente, alguma coisa que você tenha para colocar, para fazer a capelinha, tá? Ou de madeira ou papelão. Tem gente que faz até com caixa de leite, tá? Que fica assim, ó, nesse estilo aqui menorzinha, depende do tamanho da santa também, tá? É, cola, faz os enfeites que você quiser e ele fica bonito para colocar a santa dentro, tá? Fica muito bonito. Então, vale a pena você fazer, tá? Se vocês gostaram do... da capelinha, tá? E quiserem que eu faça passo a passo, é... Peçam nos comentários que daí eu faço uma menorzinha, todos os... o passo a passo certinho para vocês verem, tá? Mas, é bem fácil mesmo fazer. Aqui eu até coloquei umas... é... umas pérolazinha, tá vendo? Ó, colei, ó. Ó, você pode colocar o detalhe que você quiser, é só ir colocando e... que fica bonito, tá, gente? Espero que tenham gostado. Não esqueçam de deixar o seu like, compartilhe com seus amigos e qualquer dúvida deixem nos comentários que eu tento responder vocês, tá? Beijo, até o próximo vídeo.